Tema Assédio Moral Vídeo 1 Desde março de 2019, através da aprovação do Projeto de Lei 4.742 de 2001, o assédio moral em ambiente de trabalho é tipificado como crime. O assédio é uma prática criminosa e pode ser configurado como condutas abusivas, registradas por meio de palavras, escritas ou faladas, comportamentos, atos, gestos, que podem trazer danos à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa. Por em perigo o seu emprego ou degradar o ambiente de trabalho. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, define assédio moral como toda a conduta abusiva, a exemplo de gestos, palavras e atitudes que se repitam de forma sistemática, atingindo a dignidade ou integridade psíquica ou física de um trabalhador. Atenção! É configurada assédio moral quando as práticas citadas ocorrem constantemente. Em caso de ocorrência pontual dessas práticas, configura-se então um dano moral. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, define assédio moral quando as práticas citadas ocorrem constantemente. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, define assédio moral quando as práticas citadas ocorrem constantemente. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, define assédio moral quando as práticas citadas ocorrem constantemente. Obrigado.